Menina Em torno dele Não tem explicação Tenho mesmo é que amar você Pois estou morrendo de paixão Dion Sena, o ceriseiro do prega Tenho tido muitos amores Mas são coisas de momento Só você ficou pra sempre No resto dos meus pensamentos Já passaram muitas noites Numa delas nem dormi Pois fiquei o tempo inteiro Lembrando de você Tenho tido muitos amores Mas são coisas de momento Só você ficou pra sempre No resto dos meus pensamentos Já passaram muitas noites Numa delas nem dormi Pois fiquei o tempo inteiro Lembrando de você Lembrando de você Lembrando de você Música 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 Música